olhem lá Estamos em uma rua Na cidade de Paramirim Bahia E lá O Sábio Abarranco Cantando bonito O Sábio Abarranco Passa carro demais Aqui Uma tarde do outro Agora tem um ônibus que está passando Tem hora que não passa um carro nessa rua É coisa Mais um Chegou um Ben TV ali Olha o Ben TV E a Sábio Cantou Cansou de cantar Cansou de cantar Cansou de cantar Cansou de cantar